Música O resumo do dia destaca as ações do governo Música O comando geral da polícia militar homenageou com a medalha homens do mato 43 pessoas entre oficiais e civis que contribuíram ao longo deste ano com a segurança pública A solenidade aconteceu no Palácio Paiaguais e contou com as presenças do governador Pedro Taques e da primeira-dama Samira Martins Entre os homenageados está o presidente do Conselho Comunitário de Segurança da área central de Varzegrande Carlos Alberto Gonçalves, que há 13 anos auxilia na segurança da comunidade onde vive Nós somos representantes da sociedade junto aos órgãos de segurança e por isso nós somos sempre muito bem-vindos junto aos órgãos de segurança E isto sinceramente me deixou assim extremamente gratificado O comandante geral da polícia militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Deusdete Souza de Oliveira Filho Recebeu a medalha pelo apoio às operações de fronteira Inclusive nós temos uma relação muito frequente nas questões de formação de curso E para nós é uma grande alegria estar aqui, poder cumprimentar os amigos e ver um estado pujante Especialmente no aspecto da segurança pública Os secretários da Casa Civil e da Segurança Pública foram homenageados Uma satisfação muito grande ser homenageado por uma instituição tão importante quanto a polícia militar O governador Pedro Taques parabenizou os homenageados e reafirmou o compromisso de investir ainda mais na segurança pública O comandante geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Zaqueu Barbosa Destacou que a medalha é um símbolo da integração entre a polícia e a sociedade Não só essa integração, mas que eles sentem parte da instituição Polícia Militar No sentido de dar essa parcela de contribuição para que a Polícia Militar possa devolver em forma de serviço Para essa sociedade que tanto acredita na instituição